Deputado Ziaízo, deputado Líder Gamora, PSC. Senhor Presidente, só para, em nome de toda a bancada do PSC, dos deputados, inclusive que aqui nos acompanham, o deputado Costa Ferreira, o deputado Edmar Ruda, o deputado Felipe Pereira e em especial o deputado Takayama, que será companheiro de Vossa Excelência como suplente da mesa, no gesto do PMDB de ceder a vaga do PSC, nós queremos aqui lhe parabenizar, abraçar a sua eleição na certeza de que este Parlamento fez justiça com o deputado que tem história aqui nesta casa. Como o senhor bem relatou, a sua história por si só já fala mais alto e eu tenho certeza que o resultado desta eleição na manhã de hoje, de forma democrática como foi, ela é a resposta maior deste Parlamento a um cidadão que já lutou muito por esta casa, pelo fortalecimento e que a partir de agora, como presidente, não tenha dúvida que todos nós que aqui estamos como deputados federais, confiamos muito na condução do trabalho que Vossa Excelência vai imprimir a partir de hoje nesta casa, para que esta casa possa se fortalecer cada vez mais, para que nós possamos legislar aqui com independência, votando principalmente as matérias de interesse da sociedade brasileira. Este Parlamento não pode viver só se o presidente votar as matérias de interesse do governo. Nós somos aqui base de apoio e citação ao governo do PSC, mas o PSC trabalha com muita independência, votando principalmente as matérias de interesse da sociedade brasileira e aquelas matérias que são bandeira de luta do nosso partido, que valorizam principalmente a família e o ser humano em primeiro lugar. Então, em nome de toda a nossa bancada, queremos lhe parabenizar. Na certeza de que a partir de hoje, o senhor vai dar a continuidade de um excelente trabalho desenvolvido pelo ex-presidente Marco Maia, mas também trazendo para aqui a independência que nós precisamos, com a altivez que este Parlamento precisa ter. Na certeza de que este Parlamento e este poder, como o Boi falou, o senhor, é aquele que, com certeza, ouve mais os ansios da sociedade, porque todos nós estamos nas ruas, estamos nas nossas comunidades, nos nossos estados, ouvindo aquilo que o povo brasileiro quer que nós aqui estejamos trabalhando para fortalecer e melhorar a qualidade de vida cada vez mais do nosso país e corrigir ainda tantas igualdades sociais que ainda existem. Então, parabéns à vossa excelência, parabéns a toda a mesa diretora eleita na manhã de hoje e queremos parabenizar em especial ao deputado Takayama, do PSC do Paraná, como eu já disse anteriormente, suplente da mesa, mas que tenho certeza vai contribuir muito para o sucesso do trabalho de vossa excelência e de todos que vão fazer com que este Parlamento se fortaleça cada vez mais e que nós possamos nos orgulhar de dizer que fazemos parte de uma casa que trabalha pela melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro com independência e com altivez. Parabéns, presidente, parabéns a todos que fazem parte da mesa diretora.